Como é que cancela aquela ligação que me deixou sequelas Depois que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era, como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era, como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas o objeto Apenas o objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não bateu Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas o objeto Apenas o objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Mesa pra dois, no restaurante chique Vinha um chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível E foi, foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui, aquele tchau Mesa pra dois, no restaurante chique Vinha um chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível E foi, foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui, aquele tchau Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Ah, que arame Ah, que arame Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Ah, que arame Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Ah, que arame Ah, que arame Ah, que arame Ah, que arame Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada E na madrugada não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada E na madrugada E na madrugada não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender E na madrugada A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Mas era só cama não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que aceitando Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Não quer ser amante Não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Schloss Ser ar em maqui Sol Sim Não quer ser amante É um especial É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Eu sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado, mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente, que a gente sente Que vai dar pé, que se não der, a gente tenta diferente Só fica só bem da gente, te leva a treva prudente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica só bem da gente, te leva a treva prudente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado, mas só de te olhar eu sei Você tá com medo, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente, que a gente sente Que vai dar pé, que se não der, a gente tenta diferente Só fica só bem da gente, te leva a treva prudente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica só bem da gente, te leva a treva prudente Que marão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé, que se não der, a gente tenta diferente Só fica só bem da gente, te leva a treva prudente Só fica só bem da gente, te leva a treva prudente Que marão, hein? Vem! Arrocha! Arrocha! Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho Quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Que eu tô sem sal Que eu tô sem sal Tô mal, tô tão mal depois que eu nasci e foi Cidade ao me deu fama de voz Comprei gás enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar manho O trabalho eu acabei largando Os boletos e se se enxergar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Vem, vem, seu E nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Sucesso do Irmão de R Estourada no Brasil inteira essa música Arte M Que conversas O Moral de São Paulo Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos e se se enxergar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu Vamos cantar bem forte comigo Vem, vem Se eu virar uma guasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tchê R Que gostou foi de fazer barulho No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu Quem terminou Quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raio Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro afinal Do meio pro final E do meio pro final E só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raio Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida É só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Ela tem vinte aninhos, cedo desiludiu E trabalha na espina da minha rua, de top e shortinho Ela me indicariu, pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala, se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada, eu quero ela pra casar Depois de um banho, o passado, o povo importa Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas, do rar nenhuma Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas, do rar nenhuma Tudo por causa de um mala, se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada, eu quero ela pra casar Depois de um banho, o passado, o povo importa Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas, do rar nenhuma Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas, do rar nenhuma Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas, do rar nenhuma Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil na mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil na mata Essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se civil na mata Se civil na mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se civil na mata Essa sede, sede que é de nós Vai ver quando a sabé de bater Quando a sabé de bater Quando a sabé de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a sabé de bater Quando a sabé de bater Vai ver que a sua sede é de nós Quando a sabé de bater Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Dizendo ainda te amo Te amo Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Vim na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita! E como jogou? E como jogou? E como jogou? Que que é essa dona Maria? Vem! Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Pra levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Clica aí, Dona Maria Ei, Dona Maria Vem, vai Coisa boa, Santa Lula E Deus pintou e jogou fora Chama! 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 Amor! 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 Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Fiz vários sacos Alô Porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Vem comigo Vem comigo Se você do que de mim Me esquece Eu já tenho uma nova paixão Mas assim como eu Você não pode dormir Se deita com o travesseiro Chora e grita por mim Você por outro Tenta se apaixonar Mas me ama e não pode negar Nova paixão E essa é nossa Uh Nova paixão Não vou fingir ou tentar te enganar 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 É pra se apaixonar, hein! Segura! Nova paixão Vai Eu também quebrei a cara quando saí Vai Então, que tem negócio aí, menino? Vamos ajeitar, vamos ajeitar Olha a batida Coisa boa, hein? Vem! Vem! Eu não vou fingir ou não Mas olha a batida Faz a batida Vou fingir ou não Eu já tenho uma nova paixão совершенно Fale Faz a batida Eu não vou fingir Vem! Vem! Eu já tenho uma nova paixão Mais uma vez estou aqui sozinho A gente precisava conversar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta Uma proposta pra compreender Nova paixão é a batida do sucesso, hein, pai? Vem arrojando, vem, vem, vem Me convidaram para o tal de arrochar Eu não sabia, eu não sabia arrochar Eu só sabia mexer as cadeiras Tomate mocha rebolando sem parar E essa misturante é sem onde vai dar Arrocha aperta a massa sem parar E essa misturante é sem onde vai dar Arrocha aperta a massa sem parar E essa é mais um sucesso nosso, viu? Não deu, eu dei um basta Ficada e bate e volta Eu já cansei, não dá pra mim Essa é mais um sucesso, é mais um sucesso, né, não dá pra mim Era tudo um lindo sonho Você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos que você me fez o seu Mas agora tá difícil, você me fez o seu Como vou viver com isso? Onde vamos para a mude? Vem me amar Se você me quiser tem que me... Vem se apaixonar, nova paixão Mexendo com sua emoção Eu só peço um minuto Não me negue o que fazer Eu tampouco faço tudo Pra salvar o nosso amor Muitas vezes em instante Eu sempre vou comer só o fim Porque estamos tão distantes Não precisa ser assim Se for... E essa é nossa! Nova paixão Amiga, estou aqui outra vez Tenho o que te falar O que não é mais segredo Mas você podia evitar Quantas vezes ela mentiu Você não pode negar Amigo, eu não quero estragar Essa grande amizade É isso aí, Willi! É isso aí, Willi! Essa é a nova onda, hein, pai? Vamos acabando as minhas coisas, hein? Oh yes, oh no! Oh no! Oh yes! É o que todo mundo gosta de fazer Oh yes, oh no! Oh yes, oh no! Oh yes, oh no! Diga aí! Oh yes, oh no! Oh yes, oh no! Oh yes, oh no! Que coisa boa, hein? Que coisa boa, todo mundo gosta Não tem nada melhor Fazer com quem se ama Que coisa boa, todo mundo gosta Que coisa boa, todo mundo gosta Que coisa boa, todo mundo gosta